Rapaz do céu Explodiram um caixa eletrônico Lá na caixa econômica E eu tô aqui do prédio Vendo a polícia trocar tiro com o bandido Meu Deus Parou Nossa Caralho Tralhadora Meu Deus do céu Meu Deus Nossa senhora A polícia chegou bem na hora Não vem bem aqui Hã? Não, mas Nossa, faz tempo isso no trocanteiro Vamos baixar aqui Eu acordo, né? Uai, eu tava aqui fora e explodiu Bum Tava bem na hora Bem na hora, tava aqui fora mexendo no meu GPS Nossa senhora Nossa, tem que ver a explosão que deu Arrebentou tudo Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus